Música O JPTV Esportes dessa segunda-feira está acompanhando as sinais do campeonato interno de futebol de 7 do categoria Copa Armando de Lima Dutra e a partir de agora você vai ficar com o compacto do jogo da final da série B e as duas equipes já estão classificadas para a série A automaticamente a partir do primeiro semestre do ano de 2013 nós vamos direto para o campo B, para a final da série B Música 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 Música